o destrói bom então destrói era pique que vão ver é cassete a água água da sua vez de 7 água na l7 água é o sério essa água nesse jogo vou lá no banheiro jogar meu míssil lá já volto vai jogar o míssil vai tirar água do joelho né ah não tirar água do outro lugar tá bom vai lá deixa eu ver onde é que está o destrói dele aqui ela tava tudo no canto pô tem um ladrão tu rouba até na batalha naval em que há